Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Vamos lá, é sem juízo, vamos lá, é sem juízo Pera aí, pessoal, aê, bora Pera aí, pera aí Tá segurando Aí, o seu rodou, queria que ele tivesse muito aqui com a gente hoje, mas infelizmente todo mundo sabe da situação dele no hospital Vamos lá, vamos lá, só mais de palma É, é, é Seu rodou, é o gol Ué, seu rodou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, 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 não Anyway, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O S é o Rodô! 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 Chora, bebêzão! Chora! Chora, bebê! É isso aí! É seu juízo! É nóis, caralho! Chora, mano! Chora, viado! É um bosta! Caralho! Valeu, valeu pelo dia também! Valeu! Cadê o Rodô? Flavinha!